Música Quando em cativeiro te levaram de céu E os teus sacerdotes plantearam de céu Foi todo o rei de orgulho e dor Caminhava a Cristo povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel Não lamento só Trovas não seriam Que do peixinho te jantou Chora Israel A milagre não é teu lugar Clama ao Senhor Ele te ouvirá Quando em cativeiro te levaram Quando em cativeiro te levaram de céu E os teus sacerdotes plantearam de aflição Foi todo o rei de vergonha e dor Clama em cativeiro te levaram de céu A milagre não é teu lugar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel Chora Israel Não lamento só Tão fios não seriam Que do peixinho te jantou Chora Israel Chora Israel Pobre do peixinho te levaram de céu Pobre do peixinho te levaram de céu Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te levará Chora, Israelei Amar-me, Loura, não é tempo, Canto Clama ao Senhor, Ele te oferá E nem me noci libertarão